Está começando mais uma história do canal WR Histórias, eu sou a Renata Costa, e neste vídeo de hoje vamos contar a história da cantora, Júlia Vitória. Se é a sua primeira vez em nosso canal, já se inscreva e ative o sininho das notificações. Júlia Vitória de Oliveira Carvalho é uma cantora e compositora americana. Júlia Vitória nasceu em 4 de junho de 2002, em Nova Jersey, ela é a filha mais velha de Ana de Oliveira e Antoniel Carvalho, ambos brasileiros, mas que se conheceram e se casaram nos Estados Unidos. Sua trajetória na música começou cedo. Aos 6 anos de idade, já se arriscava cantando em sua igreja local, e embora ainda se considerasse muito tímida, já desejava construir uma carreira na área. A influência veio de seu pai, que sempre gostou muito de escutar diversas canções e ir a eventos do gênero. Aos 15 anos, Júlia conheceu o produtor musical Ananiel Eduardo, que assina projetos com vários cantores do segmento gospel no Brasil, como Aline Barros, Gabriela Rocha e Juliano Son. O músico havia sido convidado para participar de um evento para adolescentes na igreja em que a americana faz parte, a Assembleia de Deus Riverside, e ficou surpreso com o talento dela. Na época, ele a incentivou a lançar uma série de covers em um canal no YouTube projeto que se concretizou alguns meses depois, em agosto de 2017. Rapidamente, Júlia Vitória atraiu a atenção de milhares de brasileiros impressionados com seu carisma e maturidade vocal. Essa visibilidade abriu as portas para sua participação especial na canção Eu Sou do Meu Deus, de Joe Vasconcelos, e no single Tu És Bom, do DJ PV, que ganhou também uma versão em espanhol, chamada Bueno Es Deus. Aos 16 anos, a musicista recebeu o convite da gravadora Musilli Records para participar de um projeto com canções inéditas que, em menos de um ano de lançamento, superou a marca de 25 milhões de visualizações no YouTube. Por ter o inglês como primeira língua e grande facilidade em compor em outros idiomas, Júlia se destaca por seu repertório ser trilingue. As canções De Dentro Pra Fora e Fome e Sede receberam versões em espanhol de Adentro a Si a Fuera e Umbre Y Sede foram lançadas no primeiro semestre de 2019. A canção Tuas Águas, dueto com Gabriela Rocha, também foi gravada em outra língua, porém em inglês. Your Waters, inclusive, foi incluída em grandes playlists internacionais do Spotify, dividindo espaço com bandas como Betel Music, Riosong e Elevation Worscht. Ela tem mais de meio milhão de ouvintes nas plataformas de streaming, além da grande relevância nas redes sociais. Entre suas maiores referências musicais estão Tasha Cobbs, Stephanie Gretzinger, Whitney Houston, entre outros. No segundo semestre de 2019, ela apresenta sua segunda Live Session, composta por três canções autorais. Atualmente, Júlia Vitória divide o seu tempo entre a carreira na música e a vida acadêmica e está sempre compondo novas canções. Se você quer saber mais sobre a cantora Júlia Vitória, dê uma olhada no canal dela no YouTube. Deixe um comentário falando se você conhecia a cantora, ou se é a primeira vez que você ouve falar da artista gospel. tchau. Tchau.